Fala pessoal, aqui é o Mike, bem-vindos a mais um vídeo do canal desta vez com mais um Momento Pokémon sobre Pokémon Sword Shield. Nesse momento tá rolando a E3 pessoal e algumas informações estão começando a vazar, algumas informações interessantes que a gente não teve na Treehouse ou na Nintendo Direct. Mas de antemão já dando uma resumidazinha da Nintendo Direct, a gente teve a apresentação da Nessa, a líder de ginásio de tipo água. Foi mostrado também seu ginásio, como tá bonito toda a área em volta, tá ligado? Tá bem feito o cenário dela, tá bem interessante. Ela também foi mostrada, né? By the design fizeram pra ela, poxa, acho que é um dos designs líderes de ginásio mais bem feitos até o momento. Mas também teve mais coisa pessoal, agora há pouco, quando tá rolando a demo lá dentro da E3, tá ligado? A galera tá jogando, tá vazando algumas imagens, algumas fotos, já era de se imaginar igual aconteceu com Let's Go With Pikachu e revelaram novos Pokémons. Vamos começar daqui a pouco, mas antes teve essa imagem aqui que foi bem interessante pessoal, que vai ser... A gente tá suspeitando que vai ser a coleta das insígnias. A gente vai montar meio que um aro com todas essas insígnias ou algo assim do gênero, tá ligado? Vai ter esse meio que parado assim toda vez que você vence o líder de ginásio e vai ganhando encaixando nesse círculo, nesse aro aí. Então a gente vai esperar essa confirmação do que vai ser isso pra valer. Mas bora para os novos Pokémons, começando por esse cachorrinho, velho. A gente vai ter doguinho novo dentro da franquia. O nome dele é o Yamper, do tipo elétrico puro pessoal. O jogo, ele tá no level 50, então os golpes que ele foi apresentado pra gente foi Play Wolf, Spark, o ED Charge e o outro lá, agora eu me esqueci. Então foi apresentado pra ele assim. Ele é mais bonitinho, velho. O design da hora. Eu acho que vai ficar mais bonito quando eu evoluir, né? Com certeza. Eu acho que ele pode virar aquele Pokémon que a gente acabou vendo a silhueta dele em algum dos ginásios. Há um tempo atrás eu vou tentar pôr aqui na edição pra vocês. E agora deixa eu mostrar a parte de trás dele, que teve cena dele na parte de trás. Aqui, né? A parte de trás dele, o rabinho dele, velho. Mó daorinha com esse bagulho aí. Interessante, velho. Eu achei interessante. Achei bem interessantezinho. Mas também foi apresentado pra gente esse macaquinho, velho. Que eu vou... Eu acho que ele é um macaco. E o nome dele é o Indipi. É o Indipi. Eu esqueci o nome desse bichiga. É, uma hora de vida certa, pessoal. E ele tem uma tipagem bem interessante. Eu vou tentar aumentar aqui a tela pra vocês. Pra vocês verem com mais detalhes esse bichão, né? O Indipi. E ele é do tipo dark e fada, gente. E ele é do tipo dark e fada. Ambos foram apresentados na batalha contra a líder de ginásio, Nessa. E a líder de ginásio, Nessa, pessoal. Acaba confirmando todo aquele rumor que a gente teve há um tempo atrás. E ele tá se confirmando. Tá sendo concretizado. Então, crie grandes expectativas com relação à atualização de pokémons. A nova forma pro pokémons na forma Dynamics, tá ligado? Então, aguardem essas informações. Talvez possa rolar ainda hoje alguma informação dessa, né? Mas, no momento, só foi isso mesmo que foi apresentado. Então, no momento, pessoal. Foi só isso mesmo que foi apresentado aqui pra gente. Aguardem mais novidades. Durante o dia deve sair mais alguma coisa. Vou trazer aqui pra vocês. Como eu também vou trazer o resumo do que foi a Treehouse. E o que foi a Nintendo Direct. E daqui a pouquinho, depois que sair esse vídeo. Deve tá saindo o terceiro vídeo ainda hoje, né? Então, diga aí se vocês gostaram dos novos pokémons. Eu achei bem interessante, pessoal. Por isso, o momento, o cachorrinho elétrico. O macaquinho novo. Acho que eu vou levar um tempo pra me acostumar com esse Eipon diferenciado aí. Mas, beleza, né? A gente aceita. Tá de boa. O bicho tá dando língua aí. A língua dele é preta. Mas, bora lá, bora lá, né, gente? Vamos ver. Por enquanto, não decepcionou muito ainda não. Os pokémons que saíram de Sorra de Shield. Então, assina o canal. Se você quer mais vídeos como esse. Ativa o sininho. Faz toda aquela parada aí. Mais tarde, eu tô trazendo mais vídeos desse tipo. Então, até daqui a pouco, pessoal.